A gente tá falando aqui do orfanato, que é uma história que a gente conhece bastante, mas como é que você foi parar exatamente nesse orfanato onde você nasceu? Eu não sei onde você nasceu. Você saiu da FEBEM e foi pro orfanato. Então, eu nasci em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Inclusive, meu filho nasceu na Zona Norte. A mãe do meu filho é da Zona Norte. Tudo parece que acontece na Zona Norte. Na Zona Norte. Norte. Aí, assim, quando eu era novo, meus irmãos, eles fugiam de casa pra brincar na rua, na feira, pegar aqueles restinhos de feira. Criança, né, meu? Pegar a rabeira no caminhão, os caras lavando a rua, você no meio da rua, tomando aquele banho de pinho sol, aqueles puta negócios. É, a gente ficava lá brincando. Banho de pinho sol. Isso arranca o couro da pessoa. Que bola. Puta. Você sentiu aquele cheiro do caminhão quando lava a feira? Sim. Criolinas. Nossa, velho. Que criolinas. Cara, quem não fez isso não teve infância. Eu não tive, então. Porra, nadar assim no cantinho da guia. O chume? É, onde tem as frutas. Não, não. Você sente a água. Eu não tive infância. Eu desci na água da chuva. Então, mas ali era a água da feira. Sim, mas puta com merda. Churume, caralho. Peixe, fruta. Churume no caralho. Não, eu pegava bola na merda. Isso eu pegava. Não, você com merda. A tua cama deve ser feita de merda. Até hoje. Nunca. Em qualquer coisa ele fala de merda. Não. Merda e mijo. Merda. Daqui a pouco ele lança. Outra vez, eu fiz um bolo de mijo pro meu pai, congeleiro e chupou. Ele só faz isso. Picolé de mijo. Desde que começou. Boa ideia. Ele só fala de bosta e mijo. Não, a minha bola cai na bosta. Jogava bola, tinha um rio. Uma língua negra na minha rua, tinha um rio, podre. A bola cai na bosta. Tava aquela... A minha também já caiu na bosta. Uma lavadinha. Tava aquela lavadinha e mora. Minhas bolas também já caíram na bosta. Só vem um barrito. Puta que bosta. Que filha da puta. Minhas bolas já caíram na bosta. Ainda falei, vou segurar a boca. Então, cariocas. A gente... Meu irmão mais velho, o Edson e a Cidinha, eles tinham mania de fugir de casa. Pra fazer essas bagunças. Meu pai trabalhava fora, minha mãe trabalhava fora. Ah, então eles vazavam sem autorização. Sim, sim. Eles tinham que ficar cuidando de mim, que eu era mais novo. Aí ele levava e ia pra rua. E eu ia brincar com eles. Tá. E meu pai, ele descobria e tal. Os vizinhos falavam e sentavam a chibata à noite. Minha mãe também. Ficava puto. Aí, certo dia, eles fugiram e não voltaram mais. Aí a gente se perdeu na rua. Mas os três? Os três. Eu tava falando com a minha irmã esses dias, inclusive a Cidinha, ela falou que a primeira febem, ela foi comigo. Eu não lembrava. Falou que a gente se separou lá dentro. Aí ela falou, cuidava do meu prato, do meu copo. Porque tinha os copos com os pratos. É igual um cachorro. A cuia do Rex. Você tinha o seu kitzinho. Prato, copo. De plástico ainda por cima. A cuia do Rex. De plástico. PMSP. Em branco. Na prefeitura. Azul, é. Com aquela sopa de macarrão. Sopa de macarrão. Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas tipo assim, deixa eu entender. Vocês não fugiram de bronca. Vocês fugiram pra brincar. E se perderam. É, fugiram pra brincar. Daí, certo dia, minha irmã e meu irmão não voltavam mais. Porque, mano, se o pai arrebentou a gente ontem, imagine hoje. Vamos chegar às 11. Vamos tomar a surra da porra. Vamos tomar o castanho. Não vamos voltar mais. Aí fomos pra rua. Aí na rua a gente começou, puta, a pedir esmola. É mesmo, cara. É, mas tá aí se virando. Tá, lógico. Pedir esmola pra jogar um fliperama. Oi, tio. Dá um dinheiro pra comer. Ia pro fliperama. Aí apertava a fome de vez mesmo. E vocês não voltaram porque se perderam. Não, porque meu irmão e minha irmã não queriam mais voltar. Ah, eles não queriam. É, já começamos a gostar de ficar na rua. Entendi. Sabe a independência, os meninos não independência? Sim, sim, sim. Eu só caí de gaiato. Já na cola. De gaiato. Já na cola. Você foi na cola, se lascou. É, eles me levaram. Eu tinha 4, 5 anos, bora. Entendi. Agora é chique. Agora o negócio é loló. Não, e era cola, né? Era cola. Cola, né? Pode sapateiro. Na verdade, era tudo, né, cara? Porque ali a gente mora na Praça da Sé. É tudo colado. Praça da Sé, Estação São Bento, Vale do Anhangabaú, Praça da República, Estação da Luz. Na região que você se cava... Aí é o antro dos... E tua mãe não procurava vocês, mano? Procurava nada. Cagou. Como assim, mano? Pensa no seguinte. Minha mãe é uma pessoa muito ignorante de informação. Hum. E... Uma porra extinto, né, mano? Eu sei, mas, cara... Cachorro no lago, filhote. Então, mas, cara... Eu fui analisar a vida da minha mãe. Minha mãe teve 12 filhos. Porra. Ela conseguiu criar um. TV não tinha. Conseguiu criar um. Um só? Um. Quatro morreram. Então, cara, você imagina a cabeça dessa mulher. Não dá pra julgar. Eu sei, mas... Não dá nem pra apontar. Você não queria. Hoje você entende. Hoje eu entendo. Sim, antigamente eu não entendia. Eu lembro que você não entendia. Por quê? Porque ninguém me explicava, ninguém me ensinava. E a vida, o ser humano, ele só quer apontar o dedo. Então, todo mundo fala... Mano, sua mãe não merece. Você era magoado, né? Sua mãe não sei o que. Normal, né? Sim, lógico. Normal. É natural. É natural. Humanamente falando. Naturalmente falando. Mas quando você sobe... Quando você vai estudar mesmo, sabe? Aquelas loucuras que fazem. O plano sobrenatural. Os caminhos são individuais. Se seu pai pecou com você, sua mãe cagou com você, você vai cagar com eles também? Tá ligado? Ontem eu tava... Meu filho fez aniversário terça-feira, dia 10. Aí ontem eu tava orando, cara. Deus falou uma parada pra mim de tarde. Muito interessante. Eu perguntei, né? O que que... É sério. O que que é, Zacarias? Não, é sério. Aí eu perguntava, né? Pô, o que que eu posso fazer de melhor pra estar na tua presença? Pra ser melhor com o próximo? Pra perdoar de coração todas as pessoas que me fizeram mal? Pra eu andar realmente no teu plano? E Deus me respondeu. Eu quero que você seja exatamente da forma que você quer que o seu filho, Arthur, seja pra você. Bonito. Cara, isso me tocou. Como é que você quer, senhor? Que eu quero que eu seja pra que você me aceite, pra que tudo dê certo. Ele falou. Seja pra mim como você quer que o seu filho seja pra você. Seja pra você. Como você idealiza seu filho. É claro. Estudando, longe de droga, longe de coisa ruim. Nunca sofrer por onde você sofreu, nunca cair onde você caiu. Exatamente. Nunca apanhar o que eu apanhei. Exato. Exato. Porque a vida molde de uma forma diferente. Mas por isso que eu falo que os caminhos são individuais. Você vai ensinar, mas ele talvez não siga. Mas façamos a nossa parte. Tá ligado? Então, quando eu fui pra Febem, só voltando lá, e eu fui transferido... Mas você acabou indo pra Febem por causa de quê? Porque era frio. Era tipo agora. Porque cheirava cola. Não, não. Não, não. Não, não era nem isso. Não, porque eu não fui pra Febem de menor infrator. Ah, não foi? Não, não. Ah, você foi de abrigo. É, cheirar cola, cara, isso aí de menos. Você não é infrator. Tá ligado? Você não tá roubando, você não tá... É, tipo, óbvio que, né? É, óbvio que o quê? Passava o ônibus, se chamava Amarelão. Tinha os campeonatos, a gente ia de Amarelão, que é o busão da Febem. Então, era os busão que levava torneio, um lugar pro outro. O Amarelão passava, oferecendo sopa, os Montreal, os Conguinha. Entendeu? Ah, você vai pra uma casa assim, um abrigo. Lá tem sopa, tem comida, tem cama, papapá. Porra. É isca de pombo, né? Fomo na hora. Eu gosto de jogar milho pro pombo e jogar rede depois. Vem, vem e jogar rede. A gente vai. Entendeu? Só que no dia seguinte a gente fugia, ia pra rua. Aí meu irmão, lembro que ele arriscava sem graxate. Eu também queria ser em graxate. A gente escorregava no escorregador da escada rolante. Por isso colocaram agora aqueles ferros no negro. Aqueles quadrados pra arrancar a toba do negro. Exato. Então, quando eu fui transferido, aí eu me afastei da minha irmã, que eram mais velhos, e do meu irmão. Aí fui pro colégio do Candarodão Duarte. Entendi. Na verdade, eu fui transferido pra umas três. Mas por que você foi transferido? Porque eles transferiam, justamente porque Febem é pra menor... Infrator. Isso. E você não era? Ele falou, pô, esse moleque... Exato. Às vezes o cara vê que tá misturando. Pô, esse cara aqui, ele não é desse... Ele não é bandido. Não é picareta, entendeu? Se virar lá, tá aqui, não vai se dar bem nos pitbull aqui. Vamos pra cá. Aí deu merda de novo. Puta, aparta pra lá. Esse não é daqui. Então eles fazem essa seleção. Sim. Alguns, tá? Por ironia. Mas graças a Deus você foi parar lá, caralho. Sim, por isso que eu falo. Porra. Cara, eu fui lá sábado, Gordinho. Eu agradecia tanto. Tanto. Cara, é um lugar rico em natureza, sabe? Lá eu tinha colégio profissionalizante. Eu tinha curso profissionalizante. Tem escola lá dentro. Tem refeitório. Tá igual, Carlinho? Tá igual a sua época? Tá igual, só que não tem mais interno. Agora é um serviço mais voltado. Ah, não tem interno mais. É voltado, por exemplo, para as pessoas... Vamos supor que nós morássemos lá e fôssemos famílias simples e humildes. Eu vou trabalhar de manhã, eu deixo meu filho no educandário. Lá tem curso. Ah, entendi. Uma creche, virou uma creche. Tem uma alimentação. Não dorme mais? Não, não dorme mais. À noite o pai vai lá e pega. Na tua época você morava lá. Na minha época eu morava porque a gente não tinha família, né? Malá era de boa ou era meio febem de tomar uns cascudos? Era febem. Era febem. Era assim, o lugar é maravilhoso, é o que eu estava refletindo lá no sábado. Mas a educação era a educação da época. Entendeu? Tipo, eu com oito anos de idade, eu carpinava. Ótimo. Tinha que carpinar todos os dias, sim, mas me dói minha coluna até hoje. Mas beleza, a enxada tinha 30 aqui. O cara ficou troncho, né? Então, a gente carpinava, tinha que limpar o lar, o pavilhão. Aí depois estava liberado. Tá. Para fazer seus cursos profissionais, a gente vai para a piscina, vai para o campo de futebol jogar bola. Vai jogar um... Mas se fizesse merda... Cacete. Porrada. Tomava cacete. Eu fiquei já ajoelhado no milho, no tampinha de garrafa. Nem fodendo. Cara, minhas costas uma vez ficou assim, incontável. Sabe aquele filme, Paixão de Cristo? Sem forçar. Uma vez falaram, ah, tem uma banho de sal grosso que sai o... Que sai a zica. A zica, tira a zica. Minhas costas ficou igual, aquelas marcas com relevo, assim, do filme. Aí eu comecei a lembrar, quando eu tinha oito anos, eu tomei uma surra do Seu Bento, que Deus o tenha. De verdade mesmo, que eu gostava muito dele. Ele é igual aquele cara lá que a gente gosta muito, mas sabe que não anda muito pelo céu. A gente tem uma figura meio que paterna. Ele me batia porque eu era... É, o Cadu é assim comigo. É. Ele é legal, mas me batia. Ele me batia porque eu era, porra, eu era zoeiro. Eu sempre fui zoeiro. Ele tinha a mão assim, ó. Seu Bento tinha a mão assim e tocava pandeirinho na caixinha de fósforo. Seu Bento. E eu já chamava de Capitão Gancho. Ele dá umas coçadas. Aí, bicho, eu tinha, sei lá, sete, eu tinha sete, oito anos. Aí eu falava, ó, Seu Bento vai pegar macarrão pra gente hoje. Ele vinha com a mãozinha, mas era zoeira. Só com o trator. Aí eu falava pros moleques e os moleques falavam pra ele. Ó, o Carlinhos tá falando com o senhor que vai pegar macarrão hoje. E filha das putas, meu. Aí, meu, ele tomava as camas de brina dele. Sentava-lhe a porrada. Sentava-lhe a porrada. Mas, cara, foram as porradas sem mais. Eu lembro que você falava quando você... Pô, quando você foi pra rádio, você era meio cabeludo. Você era meio cabeludo. Era, era, era. Aí você foi ficando careca, não sei por que diabos se rasparam. Aí você falava pra gente. Você lembra tanto de ferida, de... Então, você falava que a tua cabeça tinha as marcas por causa disso. O Seu Bento era uma pessoa muito querida, né? Cara, ele era. É que eu tô tendo uma referência aqui de... O cara tava paulado, cara. Mas era o... A mulher dele, ela era com vara de marmelo. Ela dói pra caralho. Não quebra. Não quebra. Cara, era isso. Era cinta. E assim, não era só no colégio. Eu não posso me assustar. Por quê? Porque eu sei que na casa de muitas pessoas era cinta. Talvez na sua, mas eu não sei. Talvez na sua, mas eu não sou. Mas a gente apanhava. Se eu fizesse merda, eu tomava cintada. O Rico, o que ele muda pra gente? É uma porrada mais civilizada? Que depois tem um chocolate depois? Não, mas hoje mudou. Não, hoje sim. Pôsas a Deus, né? Não sei. Que bom. Não sei. Não, que bom. Não sei.